Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco. Eu sou Doralice Severo da Cruz, no momento coordenadora geral de saúde bucal aqui do Ministério da Saúde. Nós estamos inaugurando o nosso espaço de comunicação entre todas as pessoas, todas as equipes de saúde bucal do Brasil, é o que a gente espera, e entre todas as pessoas interessadas nas questões da saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Esse espaço é o Special Interest Group, ele foi feito em cooperação estreita com a Faculdade de Odontologia da USP, e eu até gostaria de agradecer algumas pessoas aqui, depois o Celso, o professor Celso Zilbo Vícios, que é o nosso ponto focal na USP para as questões da teleodontologia e de toda a parceria que nós estamos construindo com a faculdade. É com ele que a gente fala diretamente, mas eu gostaria de agradecer a professora Deise Garrido, ao professor Marcelo Boni, que era o professor Paulo Brás, a professora Camila Juanca, ao diretor da faculdade, o professor Giulio Gavini, e ao vice-diretor, o professor Giuseppe Romito. Há outras pessoas que aí o Celso depois, por favor, nomeia. Eu gostaria de dizer que as pessoas que estão aqui, que nos ajudem a divulgar esse espaço. Nossa intenção é que a gente se encontre uma vez por mês com assuntos do interesse das pessoas, do interesse das equipes. Então, hoje nós vamos começar falando sobre odontopediatria na atenção primária à saúde, as várias coisas que nós podemos fazer na atenção primária com relação a esse tema. está convidada a professora Cecília Ribeiro, da Universidade Federal do Maranhão, e esse é um assunto que nos interessa muito, até porque existe toda uma discussão, né, da introdução do odontopediatra no Centro de Especialidades Odontológicas, mas antes que a gente fale sobre a especialidade da odontopediatria no Centro de Especialidade Odontológica, a gente precisa falar sobre o atendimento das crianças, pequenas ou não, né, na atenção primária à saúde. Então, a gente gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês, né, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, enfim, e construir juntos um atendimento de excelência para esse público na atenção primária à saúde. Eu vou, agradeço mais uma vez a presença de todos, espero que a gente tenha cada vez um número maior de pessoas interessadas, né, em estar conosco nesse espaço, e vou passar a palavra para o professor Celso Zibovissos, que é professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Odontologia da USP, e que é uma pessoa amiga, maravilhosa, que eu amo, agradeço muito, Celso, você estar aqui com a gente, você ser o nosso ponto focal aí na USP, e a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Doralice, obrigado. Queria dar as boas-vindas a todos e todas, todos que estão conosco. Para mim é uma grande honra, em nome da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, nessa parceria com a Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério, na pessoa da doutora Doralice. Temos muito trabalho à frente, e o nosso intuito é permitir que a saúde bucal no SUS cresça cada vez mais, e para nós, da FOUSP, é uma grande honra poder estar junto com a doutora Doralice, nessa empreitada, e colocar, parabenizando já a Coordenação Geral de Saúde Bucal, pelo excelente trabalho que está desenvolvendo, enfim. E esperamos que esse também seja um espaço de educação, um espaço de troca de experiências, um espaço onde as pessoas tragam suas experiências da saúde bucal, discutam, reflitam e saiam, de alguma forma, transformados. nosso intuito é, de fato, cada vez mais aprimorar a qualidade da atenção em saúde bucal no Sistema Único de Saúde, e é um prazer, então, estar aqui conosco, e principalmente agradecer também à professora Cecília por estar nos honrando com sua presença. O chat vai estar aberto a todos, então, depois da apresentação da professora Cecília, a gente vai ter um espaço para troca de experiências com a professora Cecília. Muito obrigado, professora Cecília. Obrigada, obrigada. Eu fico muito honrada com esse momento, né, e agradeço imensamente a lembrança do meu nome, pela doutora Doralice Cruz, coordenadora de saúde bucal no Ministério da Saúde, ao professor Celso Zibovicius, que vai moderar essa palestra, e, em nome da Fousp, o contato foi feito através do professor Marcelo Bônica, que também está aqui presente, das meninas que a gente trabalha juntos na UNASUS, a Camila Uanca, a professora Camila Uanca, a professora Deise Garrida também, que estão aí presentes. Agradeço, em nome da Fousp, eu tenho certeza que essa iniciativa também teve o apoio de vocês para eu estar aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela. O áudio está bom? Vocês me ouvem bem? Perfeito. Tudo ótimo. Então, hoje, a primeira palestra é nesse espaço, o projeto Educando no SUS. Eu fico muito honrada e especialmente parabenizo a iniciativa dessa gestão, da coordenação de saúde bucal no Ministério. Eu acho que é um espaço de educar, que é muito importante. é o tema que foi me proposto, o dom de pediatria na atenção primária. Então, o que a gente pode fazer dentro da atenção primária no atendimento das nossas crianças no Brasil? E a gente dividiu nossa aula, nossa palestra, em cinco tópicos. Primeiro, o caro hiperodontista como doenças crônicas não transmissíveis. O segundo, a integralidade na atenção primária. Quais são as abordagens para o cirurgião dentista na primeira infância? A CARI, discutir o contínuo e as oportunidades que a gente tem de intervenção na odontopediatria em cada momento da doença, que nós somos chamados a isso constantemente, porque, infelizmente, a CARI na primeira infância é um problema de saúde global, um problema importante no nosso país, é a doença crônica mais prevalente. E quais são as nossas oportunidades oportunidades de ações, no âmbito individual, no âmbito comunitário, intersetorial, para o dentista na atenção primária? E as considerações finais. E a CARI e a periodontite como doenças crônicas não transmissíveis? Talvez vocês estejam se perguntando, mas por que falar de periodontite na atenção primária numa palestra de odontopediatria? A CARI e a doença periodontal são as doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes de todo o mundo. E a doença periodontal, ela muito é negligenciada no sentido da sua prevenção. E como nós estamos falando de integralidade de saúde, eu acho que é muito importante a gente situar dentro da odontopediatria o que nós podemos fazer, como nós podemos contribuir também com a redução de carga de doença periodontal. Claro que nós sabemos que a CARI e a doença periodontal, elas têm atiopatogenias distintas, elas afetam tecidos bucais diferentes. Mas as duas doenças são moderadas, mediadas, desculpa, pelo biofilme oral. A CARI, o biofilme oral na superfície do dente, quando o indivíduo consome muitos açúcares, esses açúcares são metabolizados no biofilme e a formação de ácido e a dissolução da parte mineral do tecido dentário. Enquanto na doença periodontal, o biofilme, ele vai levar à inflamação, produção de bactérias sacrolíticas, bactérias proteolíticas e essa inflamação vai levar, mediado pela resposta do hospedeiro, uma destruição dos tecidos de sustentação e suporte. Apesar de serem duas doenças que têm etiopatogenias distintas, elas têm muitos fatores de risco em comum. Nós já falamos da mediação pelo biofilme oral, mas além dessa mediação pelo biofilme oral, por trás das duas doenças estava a vulnerabilidade social dos indivíduos. A importância dos açúcares como causa da cárie, ele foi muito bem ressaltado por esse pesquisador da epidemiologia mundial, o Cheyenne, o professor Albert Cheyenne, da Inglaterra, que faleceu em 2015, mas deixou como último artigo dele um presente para todos nós, ressaltando a importância dos açúcares na doença cárie, como isso tem sido subestimado, apesar da evidência contundente do papel decisivo dos açúcares na epidemia da cárie em todo o mundo. E na doença periodontal? Será que os açúcares têm alguma importância na doença periodontal? Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado desde 2014 e tem mostrado de forma muito consistente que os açúcares estão também implicados possivelmente na etiologia da doença periodontal. Isso nós mostramos numa população de adultos isso nós mostramos numa população de adultos e que foi inclusive citado num livro do Ministério da Organização Mundial de Saúde em 2016. Nós mostramos também que o consumo de açúcar está associado com o início da doença periodontal, com a periodontite inicial em adolescentes e também o consumo de açúcar especialmente vindo de refrigerantes que era a variável que nós tínhamos na gravidez foi associado com a maior sangramento e maior profundidade de sondagem em gestantes. A carga de doença bucal crônica é uma ideia que nós tivemos para se aproximar desses indicadores de cárie e doença periodontal porque nós estamos discutindo que essas duas doenças elas têm muito mais fatores em comum do que a gente costuma abordar. Então nós criamos uma variável latente chamada de carga de doença bucal crônica onde a gente agrupou indicadores profundidade de sondagem clínica sangramento à sondagem o índice CPOD e o índice PUFA PUFA é o índice de gravidade da doença cárie polpa exposta fístula alteração e necrose e nós encontramos que esses indicadores da cárie e da periodontite estão completamente correlacionados entre si na adolescência veja bem a gente não está propondo isso como uma medida de diagnóstico clínico a gente sabe que são duas doenças distintas mas o que a gente está mostrando é que essas doenças estão agrupadas e precisam ser enxergadas como uma carga que aumenta as doenças bucais na nossa população e essa carga de doença bucal crônica a gente mostrou que ela existe na adolescência sendo publicado nessa revista que é importante na nossa área da odontologia e mostramos no ano passado também na população americana na população dos Estados Unidos a gente comprovou que a gente tinha visto esse fenômeno na população brasileira e a gente estudou isso dos 13 aos 70 anos ou mais e os indicadores da cárie e da doença periodontal estão agrupados aqui desde os 13 anos de idade e vão só se agravando ao longo do ciclo de vida do indivíduo como é uma palestra de odontopediatria e a gente também já estudou a carga de doença bucal crônica na primeira infância e obviamente a gente não está trabalhando aí com indicadores de profundidade de sondagem e perda de inserção mas na primeira infância em crianças de 4 a 5 anos de idade a cárie a inflamação gengival a gengivite e o biofilme estão correlacionados entre si num fenômeno nos chamando aí para a importância de abordagens mais preventivas conjuntas entre cárie e o início da doença periodontal a gengivite de forma bem interessante nós também fomos investigar nos primeiros mil dias de vida da criança nós estamos trabalhando aqui com crianças em média de 16 meses até os 2 anos de idade aqui é um trabalho envolvendo 1.100 crianças e o que a gente encontra? Aqui como determinantes sociais a situação socioeconômica a melhor situação socioeconômica protegendo da cárie as gestantes e as gestantes com cárie tem uma correlação com o seu índice periodontal na gestação nós encontramos a situação socioeconômica a melhor situação socioeconômica protegeu dessas variáveis que são as variáveis relacionadas a comportamentos de risco para as doenças crônicas não transmissíveis então há uma correlação na gestante do fumo do uso do álcool e do consumo de refrigerantes de bebidas ricas em açúcares de adição e esse consumo de açúcares na gestação foi associado com o consumo de refrigerantes e bebidas industrializadas pelas crianças das bebidas ricas em açúcares de adição que por sua vez explicou o que a gente chamou de a carguinha de doença bucal crônica ou seja nos primeiros mil dias de vida já existe uma carga de doença bucal crônica agrupando indicadores da cárie dentária do sangramento gengival e do índice de placa visível fora isso como estamos tratando aqui de doenças crônicas não transmissíveis o maior IMC pré-gestacional ou seja a mulher trazer uma obesidade para a gravidez já aumenta o risco das crianças serem obesas aumentando o seu peso o IMC corporal no segundo ano de vida e aí se a gente passa a avaliar como se comportam as doenças bucais através de análise de dados do Global Bird Disease das três últimas décadas de 1990 a 2019 o que a gente observa houve uma redução muito limitada da cárie não tratada na população mundial em torno de apenas 2,5% e nesse período houve um aumento da prevalência da periodontite então isso nos faz refletir da nossa responsabilização como profissionais da área da saúde como a odontologia reflexão como a odontologia com todo o avanço no conhecimento com todo o avanço no conhecimento da etiopatogenia das duas doenças com todo o aporte tecnológico que a odontologia apresenta hoje onde nós estamos errando porque que a carga de doença está aumentando na nossa população e aí a gente vai avaliar agora os dados do Brasil é uma tese de doutorado do Silas um aluno meu aqui no Maranhão e a gente avaliou o GBD mostrando que a periodontite tem aumentado de forma desafiadora no Brasil uma análise de tendência temporal aqui de 1990 para 2019 uma outra tese da Caiara também aqui da nossa instituição avaliando a cara da primeira infância no mundo nos 204 países do mundo e nos 10 últimos anos o que a gente tinha conseguido tudo em relação ao benefício da utilização de florets a gente volta a ter um aumento da cara da primeira infância na população mundial com uma tendência de aumento global de 0,9% aumento percentual ao ano e de forma bem interessante a gente observou inclusive para os países de alta renda um aumento desse percentual anual e esse aumento provavelmente está acontecendo nos países de alta renda certamente nas populações mais vulneráveis nesses países de alta renda quando a gente vai olhar os dados da América Latina também nos mostra um aumento e no Brasil o aumento percentual ao ano da última década de 5,9% aumento percentual da prevalência isso nos faz refletir sobre o aumento do consumo de açúcares na nossa população e mais recentemente também da difusão das fake news em redes sociais a respeito de efeitos colaterais que não são sustentados por evidências científicas em relação ao floreto então isso nos chama na oportunização da gente reverter essas fake news que tem atrapalhado porque o flúor na verdade foi o grande responsável pelo controle da doença que nós conseguimos nas últimas décadas e a gente esses dados nos mostram que nessa última década a gente tem perdido esse benefício mas além disso a gente observa que nos fatores de risco comportamentais do GBD analisados do GBD para a nossa população e o que a gente observou as políticas que funcionaram muito bem para redução de fumo na nossa população aqui mostrando que é um dos principais fatores de risco para as doenças não transmissíveis o álcool e a atividade física permaneceram mais ou menos constantes enquanto a gente observa aqui um consumo de açúcares de forma impressionante um aumento na nossa população e quando a gente vai aqui para os fatores de risco metabólicos a gente observa aqui as taxas de obesidade que nos assustam também na nossa população que são um desafio para o nosso sistema único de saúde especialmente porque ele vem aumentando em paralelo e como consequência desse consumo de açúcar e da obesidade todas as doenças crônicas não transmissíveis inclusive a cárie e a doença periodontal esse trabalho como nós estamos falando de odontopediatria é bem interessante como uma oportunidade de vez da gente virar a página de atribuir a cárie como uma doença transmissível quando a gente estudou esses micro-organismos nas diades mãe e filhos o que a gente observou claro tem revisões sistemáticas mostrando que a mãe que tem mais mútans os filhos tem mais mútans e tem mais cárie o que a gente investigou nesse trabalho o que está por trás de uma mãe ter mais estreptopocos mútans ela ter placa visível ela não escovar ela tem biofilme acumulado ela tem o maior CPOD ela tem mais frequência de consumo de açúcares e claro a gente foi investigar como uma doença não transmissível a obesidade que é o marcador crônico da exposição a carboidratos refinados a açúcares de adição e investigamos também os fatores nos filhos e o que a gente encontra como resultado desse trabalho claro os estreptopocos mútans na mãe foram associados com a criança ter mais cárie mas ainda mais foi associado a mãe ser obesa a mãe tem o maior CPOD e a mãe ter o maior IPV índice de placa visível então isso nos remete como odontopediatras ou com atendimento às nossas crianças da importância da gente envolver um núcleo familiar nesse processo a importância dos hábitos da família que é uma outra variável que quando formos para campo quando nós estivermos nos nossos atendimentos de humanização envolver o núcleo familiar nesse processo fazer uma escuta ativa para entender aquela família como um todo e claro o consumo de açúcar pelas crianças também foi associado a cárie na primeira infância aí a gente chega na segunda etapa da nossa palestra a importância da integralidade na atenção primária quais são as abordagens do dentista na primeira infância ele com uma oportunização de enxergar as primeiras doenças crônicas presentes no indivíduo então de acordo com a Organização Mundial de Saúde as quatro principais doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares a asma diabetes tipo 2 e os cânceres por que elas são as principais porque elas são responsáveis por 71% das mortes precoces no mundo são as mortes antes dos 70 anos de idade entretanto nós já vimos que a cárie e a doença periodontal são as doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no mundo e que as taxas permanecem desafiadoras nas três últimas décadas já vimos também aqui que a cárie e a doença periodontal estão associadas entre si e de forma muito interessante a cárie e a doença periodontal também estão associadas à obesidade a cárie e a doença periodontal estão associadas à asma tem revisões sistemáticas mostrando que quem tem asma tem o dobro de risco de ter cárie na dentição tecido e na dentição permanente a cárie e a doença periodontal elas predizem décadas antes o diabetes tipo 2 e a cárie e doença periodontal também predizem morte por doenças cardiovasculares então se a gente for para o ciclo vital do indivíduo a cárie ela antecede em pelo menos uma década a doença periodontal e o CPOD prediz a doença periodontal a doença periodontal e a cárie e a perda dentária predizem o diabetes que por sua vez predizem as doenças cardiovasculares junto com todos esses indicadores então a gente chama atenção aqui para a odontopediatria que atende crianças que atende gestantes que atende os primeiros mil dias de vida e também atende adolescentes de como a gente tem oportunidade de nesse nosso atendimento envolver mais a família o núcleo familiar no sentido de prevenção de promoção de saúde de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis mais graves no futuro observando agora o que a gente pode fazer aqui na primeira infância e essa relação das doenças bucais com as doenças crônicas não transmissíveis o diabetes e a doença cardiovascular vão aparecer muito mais adiante na vida do indivíduo só que a gente tem encontrado de forma muito consistente que nossos adolescentes especialmente que tem aquele fenômeno de carga de doença bucal crônica que agrupa indicadores da cara e da doença periodontal eles têm associação com a obesidade com a maior pressão sistólica e a maior pressão diastólica e um outro indicador que é a velocidade de onda de pulso mas que a gente não tem de forma fácil no SUS mas a gente tem a pressão a ferição de pressão arterial sistólica pressão arterial diastólica e foi associado também com a resistência insulínica então a gente tem que pensar que a resistência insulínica é um precursor do diabetes tipo 2 a pressão arterial sistólica e diastólica precursores das doenças cardiovasculares então antes do colapso do órgão alvo do diabetes a gente tem aqui indicadores do início da falência do pâncreas o aumento de resistência insulínica já presente associado com nossa carga de doença bucal crônica da mesma forma alterações nos níveis de pressão arterial então isso aqui nos convida para uma reflexão da importância da gente ter um atendimento mais integral para a saúde das nossas crianças e adolescentes porque muitas vezes as doenças crônicas bucais são as primeiras a se manifestarem ali nos indivíduos isso torna ainda nosso papel mais importante porque para aquele aumento da carga de doenças educadas crônicas que a gente relatou nas três últimas décadas esse dado aqui da organização pan-americana de saúde mostrou que o número de pessoas com diabetes mais que triplicou nas últimas décadas das Américas isso nos faz refletir o quanto que o atendimento integral do indivíduo e a oportunização das janelas de primeiros mil dias de vida da adolescência que é uma segunda janela de oportunidade de modificação de comportamentos de risco são importantes porque nós imaginamos aqui o quanto que isso vai onerar nosso sistema de saúde e diminuir e reduzir a qualidade de vida da nossa população no futuro e aí um parêntese do que a gente tem encontrado também relacionado a carga de doença bucal crônica nas nossas crianças aqui aos 3, 4 anos de idade nós encontramos um fenômeno de carga de inflamação sistêmica de baixo grau no sangue dessas crianças que tem cárie na primeira infância aqui a gente não está de forma nenhuma isso foi um trabalho de pesquisa dizendo que crianças com cárie da primeira infância precisam fazer análise de marcadores inflamatórios o que a gente está trazendo para vocês é que crianças com cárie na primeira infância tem outras questões sistêmicas envolvidas que a gente não pode mais ignorar então os marcadores inflamatórios dessas crianças de forma sistêmica estão alterados estão aumentados assim como também nós encontramos que a carga de inflamação sistêmica ligada por exemplo ao risco cardiovascular está aumentada em adolescentes com periodontite e a carga de inflamação sistêmica de baixo grau é um mecanismo universal para todas as doenças crônicas não transmissíveis no futuro e aí claro nesse momento a gente começa a refletir mas o que que a gente pode fazer de forma mais integral como dentistas na rede para reduzir cargas de doenças crônicas não transmissíveis de forma mais integrada de uma atenção mais integral para a saúde dos nossos pacientes dos principais fatores de risco comportamentais para as doenças crônicas não transmissíveis como nossa palestra da odontopediatria nós temos os quatro principais que é o tabagismo uso excessivo de álcool a inatividade física e a dieta não saudável nessa palestra de hoje nós vamos dar atenção especial para a dieta não saudável uma dieta rica em carboidratos refinados uma dieta rica em alimentos ultraprocessados e uma dieta rica em açúcares de adição que são os principais fatores de risco que levam a uma dieta não saudável mas a gente precisa lembrar que tanto nas nossas gestantes a gente encontrou o tabagismo uso excessivo de álcool e dieta não saudável associados entre si tanto nas gestantes quanto nos nossos adolescentes então mostrando que essa prevenção de forma mais integral dos riscos comportamentais devem de acontecer de forma mais articulada na nossa na nossa abordagem então as bebidas ricas em açúcares de adição quais são essas bebidas são as bebidas industrializadas elas tem na verdade são as principais fontes de açúcares na população mundial na dieta ocidentalizada é o que a gente chama de calorias discricionárias o que são calorias discricionárias elas não são calorias vazias elas são calorias muito ricas na verdade calorias que aumentam a obesidade mas ao mesmo tempo tem um valor nutricional insignificante então essas bebidas ricas em açúcares de adição elas têm sido associadas em revisão sistemática da literatura que é na verdade o melhor conhecimento que se pode ter no sentido da síntese do que já foi publicado com excesso de peso inclusive em crianças com a obesidade com a síndrome metabólica esteatose hepática não alcoólica ou seja gordura no fígado que está aparecendo cada vez mais precoce inclusive em crianças e adolescentes as bebidas ricas em açúcar estão associadas com a hipertensão lembra que a gente encontrou lá a hipertensão associada com a doença periodontal em adolescentes com a doença coronariana com a resistência insulínica que foi outro fator que nós encontramos já associados com a saúde bucal dos adolescentes e além disso tem sido implicadas pela corte de Framiger que é a corte mais longevora de acompanhamento das doenças cardiovasculares com menor memória episódica e marcadores do Alzheimer nosso grupo de pesquisa tem trabalhado de forma bem intensa no sentido de busca de fatores de risco comuns para as doenças crônicas não transmissíveis e nós já encontramos o consumo de açúcar durante a gestação tanto na corte no estudo longitudinal aqui de São Luís quanto de Ribeirão Preto a associação desse consumo de refrigerantes com a hipertensão materna na gestação encontramos também o consumo de açúcar na gestação com a piora dos indicadores periodontais da mãe encontramos também que mães que consomem açúcares na gestação estão associadas com mais sintomas de asma nos seus filhos nos dois primeiros anos de vida então isso aqui são informações bem importantes para a nossa abordagem durante o pré-natal porque as consequências é uma fase que a mulher está mais receptiva a essas informações e o consumo de açúcar tem implicações não só com a cárie nem com o operador TIT mas com a hipertensão inclusive com efeitos a curto, médio e longo prazo nas suas crias aqui um exemplo que a gente encontrou com a asma e aí nós continuamos acompanhando essas crianças que nasceram e essas crianças filhas de mãe que consumiam açúcar elas consumiam mais açúcar também e a gente encontrou que quando essas crianças consumiam açúcar nos primeiros mil dias de vida elas tinham mais sinais de asma por que a gente foi estudar a asma? Exatamente porque a asma dobra o risco de cárie na primeira infância e aqui a gente encontra o consumo de refrigerantes e de bebidas industrializadas associadas com a asma no segundo ano de vida da criança esse aqui foi um editorial do editor em chefe da revista que fez essa gravura sobre o nosso trabalho e mostrou aqui de forma muito interessante que encontramos também a proteção a importância da amamentação exclusiva e nós também testamos o tempo de amamentação total das crianças e encontramos como um fator de proteção para a asma que é muito importante esse conhecimento porque as revisões sistemáticas da literatura aqui feita pelo nosso pesquisador né master no Brasil que é o professor César Vitor da Universidade de Pelotas né em que ele mostra que crianças que são amamentadas tem proteção para infecções para mal oclusão para sobrepeso para diabetes inclusive aumenta a inteligência em segmentos de 20 anos de estudo para as mulheres que amamentam há uma proteção contra câncer de mama espaçamento entre os nascimentos proteção de câncer de ovário e diabetes tipo 2 por que que eu trouxe uma discussão mais aprofundada sobre amamentação e cárie na primeira infância porque alguns trabalhos mostram né inclusive de acompanhamento que para menores de 12 meses a amamentação seria uma proteção e acima de 12 meses poderia ser risco para a Karen na primeira infância e a gente precisa fazer um parêntese e ter uma discussão mais aprofundada sobre isso porque a gente não pode dar para as nossas mães na atenção básica informações controversas a Organização Mundial de Saúde manda que preconiza que as crianças sejam amamentadas até dois anos ou mais assim também o Ministério da Saúde e nós como profissionais da saúde nós temos que ter informações que sejam complementares que se somem e não que sejam divergentes e aí acho que é importante a gente abrir esse parêntese e pensar um pouco sobre o papel da amamentação na Karen na primeira infância então esse nosso trabalho em que a gente colocou eletrodos dentro do biofilme oral da criança amamentada o que que a gente observou que crianças com Karen na primeira infância e crianças sem Karen na primeira infância e crianças com Karen na primeira infância quando elas são amamentadas elas não têm uma queda de pH que justifique um potencial para iniciar lesões de Karen de esmalte entretanto quando elas são expostas aos açúcares aqui a gente só fez gotejão 10% de sacarose que é o uma concentração muito comum na dieta e observamos uma queda de pH importante mesmo nas crianças livres de Karen especialmente naquelas que já tem o biofilme desbiótico que tem Karen na primeira infância então a queda de pH proporcionada pelos açúcares não tem nem comparação com uma queda de pH proporcionada pelo leite que também é um carboidrato mas com lactose e que não é capaz não tem um potencial inicial para levar a lesões de esmalte e claro nós somos profissionais da rede eu sou profissional da universidade tenho uma experiência de 30 anos na clínica de odontopediatria e a gente vê sim esses eventos que a gente pode chamar de eventos sentinela aquelas crianças que ou usam uma madeira utilizam uma madeira ou às vezes eventualmente podem sim ser crianças amamentadas e aparecem na nossa clínica com esse quadro mais grave de doença o que a gente tem que lembrar sempre essas crianças com esse quadro de doença elas têm aqui os determinantes sociais agindo então a nossa humanização nossa escuta ativa para entender um pouco melhor além disso são crianças que certamente não estão fazendo higiene bucal com dentifício floretado essas crianças com certeza já são expostas aos açúcares evidências arqueológicas epidemiológicas de populações primitivas não apontam de forma nenhuma para o leite secariogênico para o esmalte a gente mostrou também esses resultados aí da das nossas experiências com eletrodos dentro do biofilme oral então o que a gente pode fazer nesse momento o que a gente tem certeza que protege da cárie na primeira infância a gente tem certeza que o dentifício floretado de 1.100 ppm a 1.500 ppm utilizado duas vezes por dia protege essas crianças e elas não estão utilizando a gente tem certeza que os açúcares de adição não devem ser utilizados por crianças pequenas isso é uma preconização da sociedade americana do coração do nosso ministério da saúde e essas crianças estão utilizando e a gente tem aqui um fator que é protetivo para a saúde da criança de uma forma geral a gente sabe que qualquer carboidrato se ela está com uma lesão indentina qualquer carboidrato que ela vai utilizar vai contribuir pode contribuir com perda mineral se ela estiver utilizando açúcar e se ela estiver sem a utilização de floreitos mas esse fator aqui se ela for substituir com certeza ela vai substituir por uma dieta menos saudável então nossa abordagem nunca é para redução de práticas de amamentação porque primeiro não há nenhuma evidência científica que a gente recomendar reduzir práticas de amamentação possa prevenir cárie inclusive essa recomendação pode resultar no tempo de amamentação que é crucial para o desenvolvimento crescimento e desenvolvimento da criança de forma mais saudável inclusive essa informação ela é até muito mais importante para as populações para as mães que são mais vulneráveis então em relação ao consumo de açúcar a Organização Mundial de Saúde em 2015 sugere um limite de 5% das calorias diárias para a prevenção da cárie obesidade e cita possivelmente para outras doenças não transmissíveis porque a obesidade está por trás dessas outras doenças não transmissíveis dois anos depois a sociedade americana do coração que sempre atribuiu muito risco cardiovascular ao sódio ao sal e à gordura também traz recomendações contundentes para o consumo máximo de açúcar ser 25 gramas ao dia para crianças acima de 2 anos e adolescentes e para não exposição de crianças menores de 2 anos aos açúcares de adição então só para a gente ter um efeito de comparação o que são 25 gramas de açúcar ao dia são 6 colheres de chá e uma lata de refrigerante pode ter 30 gramas de açúcar então adolescentes e crianças expostas essas bebidas ricas em açúcar podem estar ultrapassando como uma única dose o que seria risco colocaria elas em risco as doenças cardiovasculares no futuro e aí a gente volta de novo a avaliar a nossa população na corte RPS aqui em São Luís e o que a gente observou que os nossos adolescentes aos 17 18 anos com essa carga de doença bucal crônica 78% desses adolescentes consomem mais do que 5% das suas calorias diárias ou seja quase 80% dos nossos adolescentes estão em risco de ICARE de obesidade de doenças crônicas não transmissíveis no futuro porque consomem mais do que 5% das calorias totais vindo dessas bebidas e da mesma forma quando nós fomos utilizar os parâmetros da sociedade americana do coração 25 gramas ao dia mais de 80% deles já estão expostos quando a gente vai para esses parâmetros e observar em relação a carga de doença bucal crônica nós reduzimos esses parâmetros aqui pela metade ainda encontramos associado com alguns indicadores de saúde bucal relacionados a tanto operadontite na adolescência quanto a CARE nos mostrando que talvez a gente não tenha níveis muito seguros para preconizar limites máximos do consumo dessas substâncias para a nossa população e aí quando a gente foi para a nossa corte brisa nos primeiros mil dias de vida de forma assustadora a gente vê que crianças que não deveriam estar sendo expostas às bebidas ricas em açúcar de adição mais da metade delas já estão expostas 26% delas já consomem mais do que 10% das calorias totais dia ou seja o dobro do que a Organização Mundial de Saúde elas colocam em risco para a CARE para a obesidade e possivelmente para outras doenças não transmissíveis no futuro e o consumo médio da população dos primeiros mil dias de vida média de idade dessas crianças 16 meses já estava acima do preconizado de 5% pela Organização Mundial de Saúde como um limite e aí a gente foi também para não ficar só na população do Maranhão a gente foi dar uma olhada na Pesquisa Nacional de Saúde e também na Pesquisa da POF Pesquisa de Orçamento Familiar e o que que esses dados nos mostram que 60% dos menores de dois anos já consumiam biscoito bolachas ou bolo e tomavam refrigerantes ou suco artificial de forma muito parecida ao que a gente encontrou na nossa população em São Luís e na Pesquisa de Orçamento Familiar 61% da população consome açúcar excessivamente com alto teor de açúcares e gorduras que inclusive entram na dieta desses indivíduos substituindo alimentos que são muito importantes para manter esses indivíduos saudáveis como por exemplo frutas e verduras e a participação média de açúcar entre os brasileiros está um dado aqui da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2011 16% ou seja três vezes acima do que a Organização Mundial de Saúde coloca em risco para a obesidade para o diabetes no futuro após esse parêntese da atenção integral nós vamos agora discutir um pouco dos próprios indicadores da doença bucal nós estamos aqui para uma palestra de odontopediatria e nossos cuidados na atenção são muito importantes então o que a gente pode fazer de recomendação para o atendimento dessas nossas crianças então a CARE é um contínuo uma sequência de eventos até o colapso do órgão-alvo então antes do colapso do órgão-alvo a gente tem várias oportunidades de intervenção a gente sempre tem que lembrar que a doença é o todo o que a gente observa no DATE são as consequências da doença então quando eu me preocupo apenas de restaurações eu estou esquecendo toda a doença que está presente em todos os dentes na cavidade bucal do indivíduo a doença agindo como um processo que ninguém dorme sem CARE e amanhece um belo dia com CARE e a gente tem várias oportunidades de intervenção nesse processo então como intervenções nesse contínuo da doença nós vamos falar de promoção e proteção de saúde da prevenção de agravos quais são as medidas minimamente invasivas e as oportunidades das nossas ações na atenção primária o tratamento para lesões profundas de CARE para a gente reduzir o dano nós temos várias oportunidades técnicas minimamente invasivas que nós podemos fazer na atenção primária e claro sempre retornando para manutenção de saúde de forma integral então quando o contínuo ainda não está instalado nós temos crianças com dentes saudáveis ou em condições ainda subclínicas que nós não observamos quais são nossas oportunidades de ação de promoção proteção prevenção da saúde do indivíduo de forma universal onde há uma concordância geral da organização europeia da OMS da Associação Brasileira de Pediatria que é a escovação com dente frício floretado mas é qualquer um não é a escovação com dente frício floretado entre mil e mil e quinhentos ppm desde que nasça o primeiro dente até o final do ciclo vital do indivíduo é extremamente importante esse cuidado porque apesar de o flúor não ser preventivo o flúor é terapêutico ele reduz velocidade de progressão de lesões e ele é muito importante para a nossa população que tem uma dieta rica em açúcares ou acidentalizada então é extremamente importante esse cuidado aqui terapêutico do floreto e é uma recomendação desde que nasça o primeiro dente a utilização desses dentifícios floretados mas a gente vai ficar centrado só no biofilme não está na hora do dentista pensar sempre na integralidade de saúde a gente tem que pensar na prevenção integral para as doenças crônicas não transmissíveis para os seus fatores de risco comuns e é fundamental nessa fase de saúde também ser discutido a ênfase com ênfase da redução de risco comportamental como nós estamos falando da criança que não é exposta a tabagismo a consumo de álcool mas é sim de uma dieta não saudável de uma dieta rica em carboidratos refinados açúcares de adição e alimentos ultraprocessados porque isso tem um impacto não só na saúde bucal mas na saúde da criança que tem que ser vista de forma mais integral e aí se nada for feito a gente vai tendo mais agravos e aí chega num momento em que a gente tem outra oportunidade que existe aqui um biofilme cariogênico esse biofilme ele vai cada vez mais produzindo ácido quando há consumo de açúcar os primeiros sinais a gente vai enxergar como uma mancha branca que quando essa mancha branca fica tão frágil há um colapso da superfície a gente nunca pode esquecer que a doença é o todo isso aqui são as manifestações dela e vão se agravando se a gente não aproveitar as oportunidades de ação a primeira delas é promoção de saúde se o contínuo entrar em curso a gente começa a ver essas lesões de mancha branca e as lesões microcavitadas como a gente está observando aqui então o que que é foi o consenso da sociedade europeia e de sociedade europeia também de prevenção em saúde bucal que nessas lesões não cavitadas ainda o mais importante é a escovação com dentifrício floretado tá a escovação com dentifrício floretado porque ela vai evitar novas lesões eu não estou aplicando o dentifrício floretado aqui ele está na verdade servindo para todas as lesões que possam estar se formando ali na cavidade bucal do indivíduo e as lesões quando elas chegam na parte dentinária a gente vai poder fazer também outras complementações então o mais importante é o autocuidado do paciente a utilização regular de floretos pelo paciente mas ainda nós podemos oportunizar como dentistas medidas suplementares que é a utilização de verniz floretado e lesões dentinárias também a utilização do diamino floreto de prata evidências recentes especialmente desse momento de pandemia onde estava muito difícil o atendimento desses pacientes o diamino voltou a ser muito estudado e mostrando um benefício quando há lesões em dentina e além disso a sociedade europeia também traz a importância dos selantes se a gente tiver na nossa disposição a gente pode utilizar os selantes especialmente aí são os selantes ionoméricos e as medidas de mínima intervenção então eu trouxe aqui para a gente discutir uma lista que foi lançada em 2021 pela Organização Mundial de Saúde quais seriam os medicamentos essenciais o que a Organização Mundial de Saúde chamou de medicamentos essenciais são uma lista de medicamentos que são eficazes seguros tem um baixo custo para atender necessidades mínimas de medicamento não é só para a saúde bucal a gente trouxe o que eles recomendaram para a saúde bucal e uma unidade básica de saúde visando diminuir custo quando eu não tenho por exemplo na odontologia dica de borracha condicionamento ácido seringa tripse adesivo fotopalumerizador ainda assim eu posso fazer muito então quais são essas listas de medicamentos primeiro creme dental floretado 1.100 e 1.500 ppm ele é o mais importante porque ele é uma medida regular da sua utilização nós vamos ter aí o verniz floretado que ele chega ele é suplementar ao creme dental floretado ele vai entrar sempre quando não tem um auto uso adequado dos floretos pelo paciente pacientes em maior vulnerabilidade a gente tem que pensar sim nessa suplementação como uma possibilidade o de amino floreto de prata para as lesões dentinares e o cimento de onômero de vidro que ele vai poder ser utilizado de alta viscosidade tanto como um selante quanto nas restaurações atraumáticas então aqui mais ou menos o que a Organização Mundial de Saúde preconizou em 2022 a Organização Mundial de Saúde foi um livro lançado sobre prevenção e tratamento com mínima intervenção o professor Jaime Cury nosso professor aí super premiado fez parte dessa dessa elaboração então o que a Organização Mundial de Saúde nos traz como uma suplementação naqueles pacientes mais vulneráveis que tem mais risco mais atividade de doença a gente pode utilizar o verniz com flúor de duas a quatro vezes ao ano ele é um tratamento custo efetivo vocês devem estar se perguntando o verniz é às vezes mais difícil na nossa atenção primária às vezes nas escolas também de odontologia o que a gente tem é o flúor em gel e a Associação Brasileira de Odonto-Pediatria e um consenso do IADR também recomendaram vernizes e gel da mesma forma então é uma possibilidade o verniz é muito utilizado na Europa a gente tem também o flúor em gel que também pode seguir com essa aplicação lembrando sempre o mais importante é a recomendação do dentifrício floretário essas são formas de suplementação profissional o cimento de um número de vidro de alta viscosidade porque ele é mais custo efetivo porque ele não exige isolamento absoluto ele é mais fácil de aplicar ele tem a liberação de floreto então ele diminui risco de progressão e além disso ele é mais sensível à umidade então ele é uma boa opção para a gente utilizar na rede e o diamino floreto de prata que tem sido bem mais estudado ele foi resgatado ele era muito utilizado há um tempo atrás e nesse momento de pandemia para diminuir por exemplo aeroçóis ele foi muito estudado no sentido de paralisação de lesões dentinárias e há uma evidência forte de que ele pode funcionar nesse sentido especialmente naqueles casos quando é muito útil quando não é possível remover o tecido careado quer por limitações de recurso de acesso de uma situação de alto risco em dentes em erupção e quando a cooperação do paciente não for adequada e aí o contínuo da care se a gente não tiver uma intervenção no momento certo ele continua evoluindo e pode chegar no momento de formar uma cavitação uma cavitação mais profunda em que a gente tem que buscar então redução do dano então para redução do dano nós temos a oportunidade de fazer restaurações atraumáticas nós devemos fazer remoção seletiva de dentina careada e eu faço só um parêntese da importância da responsabilidade da gente do diagnóstico de uma condição culpar como favorável nós só vamos fazer essas intervenções se a gente tiver sinais ali clínicos de evidências de que aquela polpa receberia uma restauração para não chegar a selar a vedar uma lesão de cara que esteja com uma polpa irreversivelmente deteriorada quais são os sinais clínicos que a gente pode se basear a gente vai ter a história da dor esse dente não vai ter uma história de dor espontânea é uma história que a mãe utilizou medicamentos para redução de dor que a criança já teve uma história de aumento de edema facial a gente não observa fístula a gente não observa uma exposição clínica visível e se a gente tiver a oportunidade de fazer um exame radiográfico na nossa unidade esse exame radiográfico tem que mostrar que não há lesão óssea associada especialmente aqui na região da furca que é na região de molares decido onde mais responde uma polpa já mais deteriorada e aí quais são esses tratamentos para as razões de cárie profunda nós temos o tratamento restaurador traumático ele é recomendado inclusive nesse livro da Organização Mundial de Saúde onde a gente vai fazer a remoção da cárie dentária usando apenas instrumentos manuais a Organização Mundial de Saúde ressalta aqui sem o uso de anestesia claro que a gente não vai provocar sensibilidade no paciente a gente vai no limite em que é permitido até pelo paciente inclusive assim no sentido de inspeção porque algum grau de sensibilidade nas polpas vivas a gente vai esperar mas também não vamos deixar aqui resto de biofilme a gente tem que inspecionar essa cavidade e remover o tecido mais amolecido superficial para se ter uma segurança de que nós estamos à frente do tecido vital e nessa superfície aqui a gente vai utilizar o número de vidro porque o número de vidro ele tem uma taxa de sucesso quando a gente tem envolvimento de apenas uma superfície em torno de 80% de acordo com a Organização Mundial de Saúde e em múltiplas superfícies 77% no período de 5 anos aqui eu até abro um parêntese para questionar tem outras revisões sistemáticas e estudos clínicos que mostram que esse tempo quando a gente tem um maior envolvimento de superfícies ele pode ser menor mas assim o tratamento restaurador traumático é uma oportunidade muito grande quando a gente não tem equipamentos elétricos quando a gente tem nossa unidade de saúde móvel trabalhando em escolas e uma oportunidade de redução de devolver para esse elemento dental funcionalidade reduzindo dor diminuindo a velocidade de progressão dessa lesão específica só lembrando que nós não podemos direcionar nosso olhar só para essa lesão específica olha as manchas brancas aqui acontecendo outras lesões de cáries se formando então sempre a gente tem que pensar no tratamento da doença a utilização dos dentifícios floretados e sim sempre recomendando de forma integral a redução de consumo de açúcares de alimentos ultraprocessados respeitando a integralidade da atenção à saúde da criança e trouxemos também uma outra oportunidade que é a remoção seletiva de dentina cariada quando na nossa unidade nós temos oportunidade de fazer restaurações de resina por exemplo ou de um número de vidro com isolamento absoluto com anestésico também é possível as restaurações de resina para quando a gente tem um envolvimento maior de cúspides ela pode ser mais durável porque a gente tem ali um esforço mecânico maior e aí é uma oportunidade sim da gente utilizar remoção seletiva de dentina cariada veja bem remoção seletiva de dentina cariada não é para reduzir a dor no paciente mas é a melhor o melhor tratamento inclusive com evidência científica de que a gente não deve fazer mais remoção total de dentina cariada e sim remoção seletiva de dentina cariada porque menos polpas são expostas isso é válido tanto para dentes descidos quanto para dentes permanentes então remoção seletiva não é uma opção de tratamento é a melhor evidência científica que a gente deve proceder dessa forma e aqui eu trouxe só o vídeo para mostrar para vocês o que é bem importante na remoção seletiva a gente remover de forma total o tecido cariado do cabo superficial inclusive aqui na interproximal porque a gente tem uma melhor adesão quando há um tecido mais saudável mas a gente na parte da parede de fundo que é onde o paciente sente mais dor é onde a gente vai provocar exposição desnecessária de tubos dentinários especialmente porque aí a gente tem uma camada de dentina afetada e a camada de dentina afetada os estudos científicos mostram que ela pode se remineralizar então hoje em dia a gente pode até dizer que chega a ser uma hiatrogenia não é adequado eu remover uma camada amolecida em parede de fundo se ela tiver uma organização estrutural porque ela é capaz de se remineralizar e eu estou tirando a oportunização do próprio corpo responder ao nosso tratamento então é uma medida de mínima intervenção que a gente deve fazer e está altamente recomendado eu trouxe aqui um material suplementar é um ebook bem na linguagem acessível que a gente discute não é uma linguagem de especialistas mas exatamente uma linguagem acessível que a gente discute as evidências científicas para a remoção seletiva da dentina careada tanto para fazer tratamento de resina quanto para fazer tratamento de onúmero de vida mas mostrando que há melhor evidência para preservar polpas nos nossos pacientes e aí como um quinto passo o paciente terminou nossos procedimentos restauradores ele volta para a manutenção de saúde que é uma continuidade do cuidado novamente todas as etapas anteriores de utilização de floreto redução de consumo de açúcares e a nossa escuta ativa desses pacientes para observar quando deve ser o próximo retorno deles a gente tem que lembrar que a continuidade do cuidado é tão importante quanto as outras etapas porque nada adianta a gente fazer as melhores restaurações se a doença não for controlada as falhas vão acontecer de forma muito mais precoce então reduzir consumo de açúcares e utilizar regularmente dentifícios floretados é extremamente importante na continuidade do cuidado se a gente percebe que aquele paciente ele continua em atividade de doença a suplementação com vernizes floretados floreto em gel e acompanhamento mais constante desse paciente utilização de diamino floreto de prata utilização de verniz floretado a gente tem um arsenal de possibilidades inclusive são medidas indolores para a continuidade do cuidado desse paciente de forma mais próxima e aí claro a gente sempre tem que ter a observância dos princípios tanto da nossa humanização para tentar esse atendimento da forma mais adequada quanto garantir acesso e a equidade observando quem mais precisa quem são os nossos pacientes mais vulneráveis que merecem essa atenção no cuidado de forma mais próxima e aí já aproximando ao final da nossa aula quais são as nossas oportunidades de ações individuais comunitárias intersetoriais para o dentista na atenção primária primeiro como atenções individuais nossas ações no contínuo a gente já discutiu medidas de prevenção intervenção minimamente invasiva redução do dano mas nunca em detrimento da saúde integral da criança nossa articulação com a equipe toda da unidade a atenção da saúde da família então de forma integralizada a nossa proximidade com os médicos com os enfermeiros com os agentes comunitários de saúde com os nutricionistas com os psicólogos quem a gente tiver no nosso arsenal para nos ajudar nessa atenção integral e o dentista se sentindo parte responsável inclusive como já discutimos porque ele consegue de forma muito mais precoce observar situações de risco para doenças não transmissíveis e como a gente pode pensar como profissionais da saúde na atenção integral a gente precisa conhecer por exemplo os 12 passos da alimentação saudável um vídeo que está disponível no ministério da saúde na parte da nutrição guia alimentar das crianças brasileiras menores de 2 anos também excelente um material elaborado pelos nutricionistas mas de fácil acesso de fácil comunicação com os nossos pacientes na rede então isso aqui contribui com o nosso arsenal para reduzir consumo de açúcares além do guia alimentar da população brasileira ainda como ações individuais nós temos que pensar muito além de simples palestras em escolas nós temos que pensar em educação em comunicação em formação em saúde como um processo na verdade participativo e permanente que inclui saúde e não se limita apenas à saúde bucal talvez a gente esteja refletindo mais recentemente que existe saúde a gente que fragmentou em saúde bucal a criança tem a sua saúde de forma integralizada e a gente compartimentaliza e eu acho que a rede SUS a nossa unidade da saúde da família nossos profissionais ali de uma equipe multiprofissional elas nos convidam a essa reflexão e como a gente tem agido de forma mais individualizada então aqui um exemplo de que a gente pode conseguir vídeos ali também no site do Ministério da Saúde o vídeo como está a sua alimentação desenvolver habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes aqui com a família com o nosso adolescente com as crianças maiores existe o aplicativo por exemplo chamado Armazém da Saúde do Inca que também está disponível na página do Ministério da Saúde que atribui notas no seu Armazém da Saúde se você está se alimentando de forma mais saudável ou não que você pode discutir isso com a família sempre pensando numa atenção humanizada se você vai recomendar que seja mudado algum alimento você tem que discutir a possibilidade dessa substituição o mesmo desrotulando que são aplicativos que você fotografa os rótulos e ali está mostrando o que é saudável o que não é saudável cadernos de atividade para educação infantil fundamental 1 também presente lá na organização no site do Ministério da Saúde e nunca nos esquecermos na nossa atenção individual à infância o envolvimento do núcleo familiar nesse processo e aí a gente vai para as ações comunitárias as ações comunitárias nos convidam para essa reflexão de como a gente pode ter um maior alcance aumentar nosso acesso e também reduzir iniquidades em saúde então essas ações de prevenção e promoção de saúde também de forma integral elas devem chegar nas creches nas escolas nas associações comunitárias a gente tem que fazer uma reflexão sim reorientar nossos serviços onde eu preciso estar onde é maior meu alcance então nos convida a essa reflexão a criação de ambientes mais favoráveis à saúde já existem os projetos das cantinas mais saudáveis então como eu posso estar dentro da escola de forma mais integral com o técnico com a a enfermeira com a nutricionista com o médico quem é a minha equipe onde eu posso contribuir mais com uma atenção mais integral para a saúde como eu posso alcançar por exemplo os agentes comunitários de saúde e os educadores que eles têm mais capilaridade para chegar nessas ações comunitárias e chegar nas famílias isso é muito importante e também temos que pensar nas oportunidades e estratégias intersetoriais então o programa da saúde na escola o programa crescer saudável para redução da obesidade que ele está dentro do programa da saúde da escola se não existir na nossa unidade a gente pode sim ser molas propulsoras de convencer nossos gestores para trazer esses programas para trazer recurso para a promoção de saúde de forma mais integral então juntando saúde e educação atividade física alimentos mais saudáveis redução de consumo de açúcar de alimentos ultraprocessados e claro nossas ações de saúde bucal sempre pensadas de forma mais integralizada e a estratégia nacional de prevenção e atenção da obesidade também é o proteja e que já inclui mais recursos intersetoriais como por exemplo a agricultura que a gente deve pensar sim na saúde de uma forma mais integral na segurança alimentar e nutricional dos nossos pacientes e também a estratégia amamenta e alimenta Brasil se ela tem no nosso município porque ela forma tutores e oficinas de trabalho dentro da unidade básica de saúde então isso tudo são exemplos de possibilidades que eu visitando o site do Ministério da Educação me chamou a atenção e eu trouxe aqui para vocês e o que é que o nosso país o nosso governo o Ministério da Saúde já tem feito sim nós temos avanços nós já temos discussão de controle e regulação de alimentos de propaganda de alimentos para crianças menores por exemplo uma determinada um determinado alimento valeria por um bifinho esse tipo de propaganda é regulamentada nós fomos aí presenteados agora na época da Páscoa por já rotulação pela Anvisa nos novos de Páscoa diminuindo na verdade com uma publicidade e rotulação também nesses ovos de Páscoa nos alimentos agora já tem alertando para os teores altos teores de gordura altos teores de açúcares adicionados e também a gente chama atenção para esse plano de redução de teor de açúcar nos alimentos que foi assinado em 2018 com o objetivo de reduzir de teor de açúcar em categorias prioritárias de alimentos industrializados então são ações muito importantes que nós estamos aí em políticas upstreams que estão vindo do governo que vão nos ajudar nesse processo mas a gente sabe que os desafios ainda são muitos a gente tem ainda a insegurança grande insegurança alimentar na nossa população infelizmente em 2022 o Brasil volta para o mapa da fome da ONU nos colocando novamente nesse triste mapa que é um desafio agora para o novo governo as políticas de distribuição de renda melhorar acesso à agricultura familiar então é todo um processo que a gente conta nessa modificação para que a gente tenha mais saúde para a nossa população e paralelamente que parece paradoxalmente mas não é o Brasil tem uma previsão triste de um terço da nossa população adulta para 2030 como uma população adulta obesa e isso nos faz refletir da importância de tudo isso que a gente discutiu e aqui só para lembrar vocês parece paradoxo mas não é os dois extremos da curva tanto a desnutrição proteico-calórica quanto a obesidade estão associadas com o consumo de açúcares estão associadas também com mais cárie na primeira infância na população brasileira e aí rumo aos objetivos sustentáveis do milênio da ONU o que a gente tem feito quais são as oportunidades que o Ministério da Saúde também tem agido no sentido desse desenvolvimento sustentável e que nos envolve diretamente nós temos alguns indicadores para redução de metas de doenças crônicas não transmissíveis que é reduzir um terço da mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis e nós que somos os primeiros a ver as doenças crônicas não transmissíveis na primeira infância temos a oportunidade sim de discutir com as crianças com os adolescentes e com as famílias porque um apelo feito para reduzir consumo de açúcares é diferente de por exemplo que é outro indicador importante que é para reduzir a obesidade não é só reduzir a cárie reduzir a obesidade reduzir doenças cardiovasculares o apelo fica muito mais condundente no sentido de convencimento no sentido de redução desse consumo porque também está aqui reduzir alimentos ultraprocessados entre os indicadores e metas para redução de fatores de risco e também reduzir o consumo regular de bebidas ricas em açúcares de adição especificamente para a estratégia do desenvolvimento do milênio o que nós temos aqui em relação à saúde bucal existe uma estratégia número 7 no eixo de atenção integral à saúde é ampliar o acesso do pré-natal odontológico com o objetivo de reduzir a ocorrência de cárie e doença periodontal a gente tem que pensar isso aqui também de forma mais ampla reduzir cárie e doença periodontal na gestação nos primeiros mil dias de vida e também redução de açúcares e alimentos ultraprocessados vão trazer mais saúde de forma integral para nossas crianças e protegendo ela de todas as doenças não transmissíveis no futuro é um indicador que está no Previne Brasil esse número de consultas no pré-natal entre os números de consultas em relação à saúde bucal deve ter pelo menos uma consulta para essas gestantes e a meta é atingir pelo menos 60% das gestantes aí mostrando que nós já temos aí um indicador para a saúde bucal e aí a gente convida a reflexão da importância também de construir um indicador para a saúde bucal da criança e qual seria a melhor oportunização já que a gente atendeu as gestantes nesse pré-natal odontológico que pode ser de intervenção mas pode ser só de promoção de saúde vai depender da necessidade da gestante e ali a gente viu que o consumo de açúcares pela gestante pode levar a hipertensão pode levar a doença pré-adontal e tem trabalhos mostrando que também está associado com o nascimento pré-termo então a gente pode fazer muito no sentido de contribuir para a saúde integral da gestante mas também nos primeiros mil dias de vida e quando que deve ser essa primeira consulta a gente acredita que essa primeira consulta ela tem forte recomendação no primeiro ano de vida por volta do nascimento dos primeiros dentes que ali acontece para algumas crianças em torno de seis meses outras um pouco mais tarde então o agente comunitário de saúde com sua capilaridade na família ele pode nos ajudar bastante com essa busca ativa é uma oportunidade de prevenção de rastreamento especialmente nas famílias mais vulneráveis e de detecção precoce da cárie na primeira infância e aí a gente vai buscar aqui uma atenção integral que ela inclui medidas para o brilfim mioral é super importante a utilização do dentifício floretado pelo menos duas vezes ao dia em pequena quantidade porque nós estamos aí com uma criança pequena que vai deglutir e o excesso de flúor ingerido pode levar a florose então a gente vai trabalhar ali quando tem poucos dentes em torno de um grão de arroz mas é extremamente importante as medidas aqui de redução e na verdade a não exposição nos primeiros mil dias de vida ao consumo de açúcar e de adição e a reforçar a importância da amamentação nesse período então nós enxergamos a odontologia precisamos enxergar chamar nossa responsabilização enxergar a odontologia cada vez de forma mais transdisciplinar e nós cirurgiões dentistas com protagonismo na saúde integral na saúde da família as doenças bucais elas permanecem como desafio em saúde pública a gente tem que com certeza migrar para além do biofilme oral e pensar em integralização em saúde o que a gente pode fazer frente a vulnerabilidade social buscando equidade nos nossos tratamentos levando acesso a nossa população sim discutindo todos os fatores de risco comuns para um atendimento cada vez mais integral em saúde esse convite que eu faço para vocês foi um processo que a gente também passou que produzíamos tanto o artigo papers na academia ensinávamos nossos alunos de graduação muitas vezes com quadros de urgência dentro da clínica mas a gente precisa levar esse conhecimento é hora de levar esse conhecimento para a sociedade e isso nos foi um convite para chegar na rede SUS sempre aprendendo ensinando lições novas esse é um ebook em parceria com a professora Ana Estela e a professora Ana Emília com a participação de vários que estão aqui nos assistindo Camila a Deise em que a gente discute odontologia numa perspectiva dorade que é a origem desenvolvimentista de saúde e de doença onde a importância de uma assistência e de uma compreensão de saúde de forma mais integral de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis de forma mais precoce esse é um outro material que nós fizemos agora numa linguagem mais acessível que vocês podem oportunizar para os agentes comunitários de saúde de levar para a rede eles que são os maiores a maior oportunidade de capilarização realmente para o nosso sistema único é um ebook feito da interrelação de cara e doença periodontal da importância da gente compreender essa carga de doença bucal crônica e como ela está relacionada com a saúde sistêmica dos nossos pacientes é um podcast sobre o efeito do consumo de açúcar na saúde ele foi traduzido aí pela Camila e com auxílio da professora Ana Estela para o espanhol e também para a versão na língua inglesa aqui eu convido vocês a entrarem no site da Unasus Ufma que é uma gigante dessa área de produção nós temos vários cursos de saúde bucal progestante de doenças cardiovasculares atendimento para pacientes com câncer com doenças respiratórias crônicas e esse material agora também está em forma através da professora Ana Emíria teve a brilhante ideia de levar isso para bibliotecas virtuais bibliotecas digitais todo esse material é acessivo gratuito para contribuir com a qualificação dos profissionais da rede SUS aqui é o nosso grupo de trabalho ninguém faz nada sozinho é o grupo de professores que levou nosso programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão que é uma universidade num estado num dos estados de menor IDH do Brasil com esforço desse grupo nós conseguimos buscar excelência somos agora um conceito cinco de programa de pós-graduação e aqui nossos meninos que estão coletando dados do BRIS agora essas crianças estão com 12 anos possivelmente brevemente a gente vai ter mais novidades da saúde da criança nesse intervalo que a gente ainda não tem e é isso agradeço a atenção de todos eu espero eu espero que tenha sido interessante para vocês assim como foi muito prazeroso e honrada para a minha presença de estar aqui divulgando o conhecimento que a gente tem produzido para chegar a quem precisa e vocês com certeza são essa ponte entre a academia e a sociedade muito obrigada pela atenção de todos muito obrigado professora Cecília foi excelente espetacular esse panorama geral que a senhora nos trouxe com informações atualizadas com desafios inclusive para os profissionais da rede dentro de uma perspectiva desse cotidiano do serviço quer dizer eu acho que a senhora conseguiu aliar as informações acadêmicas conhecimentos importantes e várias dicas para os profissionais da rede mesmo dentro desse espectro da saúde bucal da criança queria agradecer muito enfim se alguém tiver uma antes de passar para a doutora Doralice se alguém tiver alguma pergunta na verdade os microfones muitos estão ligados queria dizer para vocês que tivemos aqui pessoas do Brasil inteiro e pessoas de fora do Brasil também assistindo tivemos pessoas de alguns países da América Latina muito bem se alguém tiver alguma pergunta para fazer fique à vontade pelo microfone ou pode escrever no chat às vezes quando não tem pergunta professora a gente sabe que já esgotou de forma tão exemplar os temas que às vezes as pessoas já ficam refletindo sobre o tema professora Deise peço desculpa acho que acabei falando um pouquinho mais em relação excelente mas eu fiquei empolgada com essa oportunidade a gente vê por todos os comentários do chat aqui o impacto que teve a sua aula professora Deise queria fazer algum comentário alguma pergunta aí na sala de aula professora Deise queria dizer para vocês que fez desta palestra uma atividade letiva na sua sala de aula na Unisa em São Paulo Olá Cecília maravilhosa sua aula então os alunos eles já saíram agora há pouquinho para o intervalo que a gente tem que fazer o intervalo aqui mas eles gostaram bastante da sua palestra como sempre né Cecília você trouxe um conhecimento muito atualizado eu achei que foi excelente eu acredito que todo mundo tenha gostado aqui parabéns viu Cecília nós temos eu estou com a professora Andréia que daqui a pouco vai começar a aula também nós temos aqui uma pergunta da Tatiana Santos Pereira enfim ela agradece a aula e ela pergunta Cecília como podemos ampliar o acesso das crianças principalmente as menores de 5 anos na atenção primária acha que não está na hora de inserir a odontopediatria na atenção primária saúde assim como temos o pediatra eu acho que é uma discussão importante o que eu penso Tatiana o acesso o acesso a universalização do cuidado é princípio do SUS é um desafio que a gente precisa enfrentar o que a gente tentou trazer hoje aqui para vocês ainda por cirurgião que está na atenção primária as inúmeras oportunidades que ele tem no atendimento da criança eu acho que a construção desse indicador da primeira consulta da criança é extremamente importante e claro vão ter casos mais graves a gente entende que pode ser importante a questão da especialidade da odontopediatria mas eu acredito num país continental como o nosso em que o acesso a tratamento com recursos tecnológicos maiores não é uma realidade que a gente sabe de todos os desafios de chegar em todos os lugares o que eu quis mostrar com a palestra de hoje foi assim a oportunização que um dentista na atenção primária pode ter e ele pode fazer muito ele pode fazer muito nesse indicador do pré-natal odontológico ele pode fazer muito na primeira consulta da criança e aí com uma capilaridade do agente comunitário de saúde identificando populações de risco ele pode trabalhar de forma mais integral no sentido da integralização da saúde atingindo comunidades como um todo não estamos falando de fazer palestra mas dessa atenção integral em que ele se torna protagonista como dentista da saúde da família agora é inegável a importância do odonto pediatra como uma pessoa mais no atendimento especializado da criança mas a gente sabe que essa esse momento de trazer especialidades para o Brasil inteiro é ainda um desafio e o que eu acho é assim que nós temos muitas oportunidades como dentistas de atender crianças que foi o principal foco da nossa palestra de hoje eu acho que você tem até as pessoas que podem responder melhor do que eu que estão aqui também obrigado Cecília tem mais um comentário aqui da Thalita Borges ela faz uma pergunta que talvez todos nós que estamos preocupados com a saúde bucal no SUS temos é a pergunta de um milhão de reais pelo menos ela fala adorei a aula da doutora Cecília super atual informativa mas fica o questionamento qual o modelo de atenção à saúde bucal que realmente atenda as necessidades do povo brasileiro precisamos mudar a história da doença cárie porque as vacinas tem data pré-definida para acontecer e as consultas odontológicas preventivas não quer fazer algum comentário Cecília são reflexões bem importantes a gente não pode mudar o mundo a gente não pode às vezes mudar o país a gente tem que começar mudando onde a gente está trabalhando e no aquilo que a gente acredita baseado em evidência baseado em ciência esse foi meu desafio eu sou uma professora de clínica de graduação faço pesquisa e teve uma determinada hora vendo esses indicadores e vendo todos os efeitos do açúcar eu falei assim já chega não quero mais ficar só produzindo papers eu não quero ficar só ensinando meus alunos a especialidade da odontopediatria está na hora de eu fazer alguma coisa que possa fazer alguma diferença eu espero que vocês tenham gostado dos ebooks foi a partir dessa reflexão de como eu podia mudar a realidade que eu acredito e aí juntei claro para buscar as melhores parcerias no UNASUS e acabou que deu certo deu capilaridade hoje em dia eu acho que eu estou hoje aqui porque eu mudei essa chave em relação ao que eu acredito como eu posso mudar minha realidade eu acho que isso é um convite sempre para a gente ver como que a gente pode agir dentro da nossa profissão de forma melhor e não só buscando mudanças externas ok bem a Ana Paula perguntou se pode falar também pode falar Ana Paula se você quiser digamos é só é só liberar o teu microfone e usa a palavra assim a Thalita levantou a mão talvez ela queria fazer algum comentário também Oi boa noite a todos professora adorei a aula demais super atualizada mesmo e isso que a senhora comentou de que a gente aonde a gente está trabalhando a gente consegue plantar aquela sementinha para fazer diferente só que eu sinto que o paciente ele só vai até o posto realmente se eu falar para ele que é para ele retornar com seis meses ao primeiro dente hoje aconteceu isso no posto a paciente veio com a bebezinha de um ano e quatro meses eu fiz o acompanhamento dela durante a gestação e ela falou assim vou trazer meu bebê que está com umas manchinhas brancas no dente eu falei assim mas você lembra que eu falei para você que o primeiro dentinho quando nascesse você vinha para eu te passar as informações ela eu esqueci falei então resumindo ela estava com cariativa nos incisivos superiores por região vestibular e eu falei assim você veio no posto só para passar comigo ela fez assim não eu vim porque minhas vacinas as vacinas da criança estava vencida falei engraçado a vacina vence agora a informação que eu te passei você esqueceu aí eu falei me dá a caderneta da criança daí eu abri a caderneta da saúde da criança que é onde a gente anota todas as vacinas e a gente se você olhar as informações a parte que a gente tem para fazer anotações de saúde bucal é muito precário a gente tem muito que melhorar na caderneta da criança e eu acho que tinha que ter um acompanhamento realmente eu não faço essa parte da ciência como a senhora falou de fazer os estudos e ir atrás da parte científica mas eu acredito que se o governo passasse para a gente os períodos que a gente deveria obrigatoriamente ter aquele paciente na cadeira eu acho que a gente ia começar a ter um resultado diferente então vamos supor com quatro meses a mãe traz aquela criança para a gente fazer a primeira consulta de orientação ela mesma não sabia que era para usar a pasta floretada e aí a criança já estava ali com o começo de cara ela nossa eu vou trocar hoje daí tem né expliquei tudo então eu acho que se tivesse ali na caderneta com quatro meses ela tem que fazer uma consulta de orientação a próxima é quanto seis meses aí quando está com o primeiro dentinho e eu falo que são consultas que a gente não demora 15 minutos com o paciente outra coisa que eu pensei que ela tinha um ano e quatro meses a choradeira que era dela e na verdade aquela consulta é informativa com a mãe é a mãe que tem que captar tudo isso durante a gestação são vários são muitos pensamentos né na verdade se eu for ficar falando aqui eu vou não vou parar mas eu acho que tinha que ter um cronograma de atendimento infantil assim como tem no crescimento e desenvolvimento como tem na vacinação eu acho que falta isso na saúde bucal fazer algum comentário Cecília fica à vontade eu acho que a gente tem agora uma oportunidade né tem o indicador da consulta de pré-natal e nesse momento é um diálogo com a mãe você vai atingir ali né a meta pelo menos 60% das gestantes claro que a gente tem intenção de atingir mais mas atingindo essas 60% das gestantes né já ressaltar para ela a importância né da consulta no primeiro ano de vida da criança e como eu falei eu acredito muito no agente comunitário de saúde como essa esse agente que pode né ver crianças que estão em vulnerabilidade crianças que têm maior vulnerabilidade crianças que estão em dente em processo de erupção ali por volta dos 5 6 7 meses depende muito da da criança para né uma uma busca ativa e recomendação para voltar no no posto de saúde e aí eu acho o importante que você falou da caderneta da saúde da criança né uma discussão mais ampla da gente acompanhar de forma mais efetiva né o que o que é importante que seja anotado ali mas sempre pensando Thalita eu acho que nesse atendimento de forma mais integralizada eu acho que a nossa reflexão precisa saber é ser como que eu posso me encaixar melhor né no que a criança já faz no momento que a criança já faz buscando a saúde integral dela quais são os momentos que ela está ali para tomar vacina para acompanhar crescimento e desenvolvimento se isso é feito em casa pelo agente comunitário de saúde ou se é feito em algum local específico na sua cidade se for pelo agente comunitário de saúde em casa nesse acompanhamento mensal de crescimento e desenvolvimento ele é o profissional que vai nos ajudar nessa busca ativa dessas crianças no primeiro ano de vida Cecília obrigada agora sim esse crescimento e desenvolvimento ele é marcado pela enfermeira mesmo é ela que vai fazendo então a gente tem todo esse acesso sabe a criança para ela ter eu penso sempre eu fiz um projeto só que é isso a gente fala aquilo ah vamos fazer assim só que se não é uma coisa que vem de cima de mim a prefeitura está afim de que aconteça só que a comunidade não obedece não tem nada que vai fazer realmente ela querer voltar ali sabe enquanto não for obrigado enquanto não for atrelado com a saúde com a eu falo com o Bolsa Família né com eles sentirem porque a vacinação tem a ver com o Bolsa Família a criança está bem nutrida quando eles pesam tem a ver com o Bolsa Família agora a saúde bucal não parece que ela não está fazendo parte da saúde como um todo e eu penso assim também que é um trabalho ali todo em equipe é todo mundo junto realmente e isso de chamar no mesmo período eu penso nos períodos da vacinação com quatro meses tem vacinação com seis meses tem vacinação com nove meses tem vacinação tem vacinação até os quatro anos de idade com o período e ali tem uma idade nesse projeto que eu fiz tem uma idade que daí eu vou perceber de acordo com a realidade daquela família de quanto em quanto tempo aquela criança precisa retornar para que ela não tenha cárie porque é o dentista da saúde da família então eu sou responsável pelaquela criança e eu gostaria que aquela criança não tivesse cárie aí eu estou há 17 anos no SUS e eu venho criança às vezes com oito anos extraindo primeiro molar permanente então eu falo gente onde a gente está errando onde que a gente tem que mudar algum lugar e a gente tem que mudar e eu acredito que seja é na base mesmo é na gestante como a senhora disse como a gente está tendo o indicador do atendimento às gestantes eu achei que ali a gente ia ter a mudança eu falei nossa o governo agora vem com esse pedido de atendimento mais já pré-definido com as crianças para a gente conseguir mudar a realidade que é porque há 17 anos eu faço a mesma coisa oriento 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 continua todo mundo com cárie vem arranca dente faz dentadura ai eu estou tão triste já com tudo isso mas bom vou parar por aqui muito obrigada pela atenção viu obrigado a Ana Paula está com a mão levantada é isso que eu queria dizer Ana Paula só você abrir o seu microfone posso falar? pode Oi boa noite professora Cecília parabéns pela aula veio num dia maravilhoso para mim que estou aqui redigindo um projeto eu trabalho no meu consultório sou da rede pública sou odonto-pediatra professora de odonto-pediatria também curso de especialização e imersão e eu acredito que levando-se em consideração a atenção primária à saúde uma das coisas que é muito importante que aconteça é colocar o odonto-pediatra dentro do céu como uma especialização que não fica a cargo do gestor querer ou não que tenha esse odonto-pediatra mas que ele também seja obrigatório hoje não é obrigatório ter o odonto-pediatra na rede porque entende-se que a atenção primária e a saúde vai fazer esse atendimento a todas as crianças entretanto algumas crianças levando a gente sabe levando em consideração a característica de comportamento dele da criança o profissional que está lá às vezes não consegue fazer esse atendimento e ele precisa fazer uma referência para que essa criança seja atendida quando a gente está lá no dano já instalado nós estamos saindo de uma pandemia em que nós temos uma demanda reprimida imensa imensa as crianças que eu recebo para atendimento tem dia que dá vontade da gente chorar da situação que ela está mas eu acho que é um trabalho de formiguinha mas se pudesse fazer uma parceria com o odonto-pediatra no céu e aquele profissional que está na atenção primária saúde e o que ficaria de competência para cada um deles aí sim eu acredito que de fato ocorrendo a gente teria um trabalho que seria de controle desses fatores do que a gente chama de prevenção e você ter o grupo que está ali dando o suporte para reparo do dano eu acho que essa seria uma 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 sugestão uma saída para que a gente pudesse ter condições de atender essa essa criatela que na verdade hoje o que nós temos é uma torneira aberta com defeito essa torneira ela não é consertada e nós estamos com um pano de chão enxugando ali a poça d'água e torcendo o pano mas a gente não consegue caminhar de uma forma satisfatória eu vou falar um pouquinho desculpa Celso e Cecília porque estão contando para vocês para Cecília questões de gestão e acho que fica né Cecília fica bem delicado essa situação fica bem delicada né só para assim a gente deixar bem esclarecido essa é a nossa nosso primeiro nosso primeiro SIG né a gente espera que nós tenhamos muitos outros para inclusive que é para isso mesmo para a gente conversar sobre os nossos processos de trabalho as nossas responsabilidades na atenção primária e saúde né esse o objetivo do SIG ele atingiu o objetivo hoje estou vendo que as pessoas estão participando né então acho que isso é muito bom e aí não 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 por acaso nós trouxemos a professora Cecília aqui porque a maioria das nossas crianças elas tem que ser atendidas na atenção primária né pouquíssimas deverão ir para centros de especialidades odontológicas a gente não faz tudo que nós deveríamos fazer na atenção primária com relação às crianças por isso que nós trouxemos a professora Cecília para ela mostrar que muita coisa pode ser feita na atenção primária né que aliás é onde a gente deve resolver a maior parte dos problemas né acho também que é o que a Cecília fala né o que é que a gente pode fazer né dentro ali do nosso espaço no nosso território isso é muito importante né não dá para para a gente colocar tirar da atenção primária as atribuições para colocar em outro em outro nível né de atenção essa também é uma coisa muito importante que a gente vai precisar discutir e uma outra coisa que a gente vai precisar discutir também é isso que a nossa colega falou né da necessidade de colocar o donto pediatra no céu né acho que a gente pode discutir isso sim vamos discutir isso é uma discussão inacabada né interminável mas primeiro a gente tem que discutir até onde a gente vai na atenção primária no atendimento das nossas crianças né o o nosso SB Brasil 2020 vem aí os resultados e assim né o componente cariado aumentando e o componente restaurado diminuindo né isso não é uma isso é uma questão que a gente é da responsabilidade da nossa rede de atenção né das pessoas que trabalham no sistema único de saúde e cuidam da saúde bucal das pessoas então a gente tem muito o que conversar né e acho que a gente pode é até sugerir né é maneiras de de acesso né de como cada município pode a gente a gente ter sugestões né de classificação da nossa população tanto classificação tanto a estratificação é com relação a a biológica né quanto a de vulnerabilidade enfim a o ministério pode sugerir muitas coisas né mas quem executa mesmo é o município isso a gente tem que deixar claro aqui né porque o ministério ele não tem é o SUS ele é tripartite e os entes federados eles são independentes né cada município cada estado tem a liberdade de colocar os seus processos de trabalho né claro que o ministério induz então por isso que é muito bom a gente tá ter esse espaço né pra gente poder construir construir pro Brasil uma um processos diferentes de trabalho que atendam né a nossa população nos diferentes lugares e os nossos profissionais também Cecília a palavra é sua eu concordo peço desculpa porque realmente foram feitas algumas perguntas de gestão como eu né deixei muito claro no início eu sou uma pessoa saindo da academia me aproximando dessa responsabilização né com esse quadro alarmante aí que nós temos de saúde bucal que a doutora Doralice fala em relação ao que vai ser observado aí no SB Brasil exatamente o que a gente encontrou nessa última década e eu acho que o atendimento do especialista do odonto pediatra é aqueles casos mais graves que não se não se deu conta naquele contínuo da doença já está ali no final de uma parte em que às vezes por uma questão comportamental fica difícil para um atendimento na atenção básica mas assim o quanto que a gente tem de oportunização o mais importante né de se pensar em saúde de se pensar num modelo diferente só voltado para biofilme quais são as oportunidades já que a gente tem esse indicador aí do Previne Brasil da saúde bucal da gestante e começar a discutir né os momentos da oportunização né e essa classificação de risco baseada em vulnerabilidade o fator biológico uma busca ativa né nesse primeiro ano de vida para realmente se pensar fazer de uma forma diferente né discutir sim eu acho que exposição precoce aos açúcares nos dois primeiros anos de vida como uma uma forma de pensar atenção integral da saúde da criança lembrar que essas crianças elas estão ali em risco de ser mais diabéticas mais obesas no futuro e a gente não pode se negar como profissional da saúde desse pensamento muito mais amplo do que a gente tem feito né que a gente pensa imagina a população do Brasil um terço obesa em 2030 né triplicou o caso de obesidade de do diabetes e a gente enxugando né nosso gelo ali nas lesões mais graves de cárie né sem pensar né no no processo de doença e como a gente pode agir de forma mais decisiva eu acho que esse esse guia aí do ministério desculpa da Organização Mundial de Saúde do que é básico né pra assistência pode nos ajudar bastante né porque a gente vê ali a oportunidade tanto da prevenção da regressão dos primeiros sinais e quais são nossas estratégias em caso de lesões mais graves né claro que a gente não falou aqui de envolvimento por par isso é um outro momento tá mas mesmo das lesões que causam dor em crianças mais novas né o tratamento restaurador traumático é uma possibilidade né da gente paralisar aquele processo e eu acredito que é um procedimento simples eu sou dono pediatra mas eu acredito que é um procedimento simples que pode ser feito tranquilamente na pelo na rede de atenção básica não há necessidade de um de um redução de dano né não há necessidade naquele momento de um especialista não estou me negando eu sou dono pediatra eu sou professora de dono pediatria me entendam bem mas a gente tem que lutar com as armas que a gente tem então é não sou da gestão entendo a importância do dono pediatra no céu para casos específicos mas eu acredito que a gente nessa palestra tentou desmistificar um pouco né de pensar naquela criança já nos casos mais graves dentro da necessidade de um consultório odontológico que trouxe a ideia da oportunização né inclusive do nosso papel como uma prevenção mais integral que eu acho que né muito frequentemente mesmo nas nossas abordagens viu Thalita que a gente às vezes pensa em fazer essas consultas de formas mais regulares né de pensar realmente num indicador de risco e e do processo participativo porque saúde é isso né a gente como dentista se não tiver uma participação de fato né do paciente aquela compreensão geral da família da gente trabalhar junto com a família claro não é só o dentista mas da rede trabalhar junto com a família né se torna muito difícil um papel individual do dentista de ficar enxugando o gelo e prevenindo por exemplo baseado só em medidas de intervenção esse modelo tem mostrado para a gente aí que não funciona né não sou eu que estou dizendo bom nós temos assim eu ia só sugerir gente com as duas pessoas levantaram a mão que fossem digamos sintéticas e para uma última fala então da Cecília e depois passaria a palavra para a doutora Doralice para encerrar que a gente já está chegando no nosso limite do horário então primeiro a Thalita e em seguida o Larilho pode ser é só liberar o microfone de vocês a gente não pediu gente mas seria interessante vocês se apresentarem de onde são né porque como a gente tem gente do país todo Thali Tatiana não Thalita Tatiana na verdade Tatiana desculpa Tatiana Tatiana Santos Pereira que levantou a mão fique à vontade Tatiana pessoal boa noite é um prazer falar com todos vocês gostaria de agradecer a professora Cecília pela aula né já agradeci aí na minha pergunta inicial mas só pra concluir né meu nome é Tatiana eu sou professora também de alguns cursos de graduação atuo na odontopediatria na saúde coletiva tenho formação doutorado na UFMG com a professora Efigênia é que faleceu né no último ano e assim foi essa questão que eu levantei pra vocês foi uma questão que a gente discutiu no meu doutorado sabe dessa necessidade mesmo de colocar ali um especialista na atenção primária né eu sei que que o clínico geral dentro da atenção primária ele né ele precisa ele está apto ali a realizar né os procedimentos em qualquer ciclo de vida mas pensando numa questão mesmo de tentar melhorar esses indicadores né para essas crianças principalmente numa idade pré-escolar uma outra coisa que me preocupa bastante é na formação atual né a gente tem aí muitos cursos de graduação que não atendem crianças abaixo de cinco anos né principalmente então assim a gente tem esses pontos que eu acho que é importante talvez né agora com a doutora Doralícia e na coordenação se a gente está levantando discutindo nessa ampliação é claro que seria válido também né o donto pediatra no céu já seria algo muito importante mas eu tenho visto né acompanhando algumas unidades de saúde é aqui né no meu município e municípios da região né eu sou de Belo Horizonte e e trabalho aqui na região de Belo Horizonte né região metropolitana a dificuldade desse dentista em atender uma demanda preventiva né de trabalhar nessa questão que a gente vem lutando aí há muitos anos né então o dentista está lá muito na questão curativa ainda e as crianças chegam com muita demanda a gente tem essa demanda reprimida né como a outra colega citou então assim é mais nesse sentido que eu quis levantar esse ponto na discussão agradeço aí obrigada boa noite muito obrigado Tatiana eu queria agora passar para o Guilherme como última fala Guilherme boa noite é eu me chamo Guilherme estou conseguindo me ouvir? sim é eu me chamo Guilherme sou cirurgião dentista atenção básica atuo também como coordenador de saúde bucal do meu município sou do Maranhão é eu acho esse momento sou conterrânea doutora Cecília não fui só aluno mas hoje eu fui só aluno né e foi um prazer imenso e eu queria um pouquinho contribuir aqui contar um pouco da minha realidade e trazer como é que a gente costuma trabalhar aqui né é a respeito da colega falou que não consegue às vezes captar essas essas crianças eu acho que o trabalho ele inicia desde o pré-natal e eu acho válido assim de maneira que não sei nem explicar a questão do indicador né trouxe para o panorâmico atual né porque esse indicador trouxe fazer as gestantes virem para o atendimento odontológico que é muito importante e esse momento já é um momento que a gente pode trabalhar a saúde bucal da mãe e da futura criança né porque a gente fala da saúde dela a gente orienta como deve fazer a higienização da boca da criança nos primeiros anos de vida então eu acho que esse é o momento oportuno para isso a questão de captar a gente sabe todo mundo sabe que trabalha no PSF né também existe a questão do PSE que é o programa saúde na escola que é outro momento oportuno aqui a gente trabalha tanto as ações da palestra a aplicação do tópico de flu e eu aproveito o momento e oriento meus colegas a gente examinar a boca de cada uma daquelas crianças aí a professora já fica anotando eu faço isso vou em cada turma eu vou examinando e vou aplicando o flu vou sinalizando para a professora e ela vai procurar a mãe daquele aluno já fazendo com que ele vá para o BS então eu acho que a gente tem que fazer como a professora Cecília falou é fazer a nossa parte é fazer o trabalho de formiguinha entendeu a outra colega também falou no chat que ela trabalhou na saúde indígena e tem muitas dificuldades eu também sou já fui dentista da saúde indígena e reconheço que assim tem muitas dificuldades mas lá eu aprendi ainda mais assim é fazer acontecer é a gente sair desse comodismo do nosso consultório e ser mais proativo eu acho isso muito válido e a respeito do especialista eu fico muito alegre poder falar aqui e a nossa coordenadora saúde bucal nacional está nos ouvindo é algo que eu quero até defender na conferência que eu vou participar na conferência estadual de saúde a respeito de pensar uma política pública onde nós possamos tornar obrigatório a equiparação de todos os municípios a quantidade de equipe de saúde da família tenha também a quantidade de equipe de saúde bucal porque atualmente nessa política ela é meio que optativa o município monta uma equipe de saúde da família e posteriormente quem sabe ele vai adesão à equipe de saúde bucal então assim que a gente pudesse pensar nessa política atrelar a saúde da família à saúde bucal que dessa forma a gente vai impactar mas de maneira positiva na saúde do indivíduo como um todo que nem foi falado porque as pessoas às vezes desassociam a saúde da boca do restante do corpo e a questão do procedimento do ART eu tive eu fui aluno da professora Soraya no tempo da saúde indígena ela fez um curso com a gente e aquilo mudou assim minha visão toda sabe a coisa tão simples pode fazer a diferença né na vida de uma pessoa é um tratamento que não precisa de eletricidade você consegue transformar a saúde bucal principalmente daquelas crianças que a gente trabalhava então era isso espero ter contribuído de alguma forma falar um pouco da minha realidade e peço desculpa por falar um pouco demais tá certo? muito obrigado 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 acho que esse é um espaço criado também para isso para a gente poder trocar é uma pena que a gente já está num avançado da hora né então não daria para passar a palavra para todos vocês que gostariam muito e com certeza contribuiriam muito com as experiências de cada um de vocês eu ia passar então palavra para Cecília para essa última manifestação e em seguida para a Doralice para a gente poder encerrar a noite de hoje já me desculpando com as pessoas com as quais não deu talvez para passar a palavra mas é que assim a gente tem um tempo digamos pactuado e acho que é interessante a gente respeitar esse tempo obrigado Cecília foi muito bom essas duas últimas participações né então eu acho que nos leva realmente a reflexão do até do do que a gente pode fazer no sentido de intervenção e do papel do especialista e do especialista de como a gente compreende a doença já de um ponto de vista mais grave né para toda a reflexão do que a gente precisa mudar para que tenham menos casos graves que aí é o papel especial da do dentista na atenção primária o que eu posso fazer para ter menos casos graves e o que eu posso fazer que é um procedimento tranquilo como foi mencionado pelo nosso colega último que é um procedimento tranquilo em dolor que eu consigo fazer com menos recurso mas que causa impacto na vida do paciente então eu acho que essa reflexão sem claro tirar o mérito de toda a discussão da importância né de ter o odonto pediatra na na no céu né assim até uma brincadeira né eu acho que o odonto pediatra especialmente nos casos graves realmente vai direto para o céu de tão às vezes desafiador que pode ser o tratamento né de uma criança pequena com necessidade endodôntica e chorando mas a gente tem muito para fazer né sem ser antes dessa fase e o nosso desafio eu acho que é buscar eu na gestão né um indicador para na verdade computar né nosso nosso trabalho ali naquele primeiro ano de vida que pode realmente fazer a diferença e nos convidar nessa nessa mudança de paradigma de atendimento porque a realidade nos mostrou aqui de dados inclusive novos aí trazendo trazidos pela doutora Doralice de que está aumentando o cárie no Brasil e que não tem funcionado né o modelo baseado só em intervenção não funciona está fadado ao colapso e a gente precisa refletir como a gente pode melhorar na atenção primária esses indicadores de uma forma geral né cada um eu acho que fazendo a reflexão dentro da sua realidade né e de como eu posso mudar eu acho que para isso o processo do conhecimento né da doença e da integralidade da saúde da criança é fundamental e vários né como a gente discutiu o contínuo né o contínuo ali tem vários momentos que passa longe de um especialista de odontopediatria e para a gente ter a compreensão que até mesmo o atendimento do especialista naqueles casos mais graves se ele passar o tempo todo né no céu nos casos mais graves alguém vai precisar né preparar o terreno para essa criança ter saúde para a continuidade do cuidado porque senão nós vamos estar apagando incêndio o tempo todo então eu acho que eu só tenho a agradecer né eu escutei bastante né de quem está na ponta eu não estou na ponta eu assumi isso desde o início e a gente está aqui para aprender ensinar e aprender também e mais uma vez eu agradeço a oportunidade né me dada aí pela doutora Doralice pelo professor Celso de estar nesse momento tão rico aqui e com certeza vocês me trouxeram também reflexões e a gente vai tentando melhorar muito obrigada a todos muito obrigado professora Cecília foi excelente e queria passar então a palavra para a doutora Doralice para as suas palavras finais para encerrar nosso evento obrigada Cecília muito obrigada foi inestimável a sua participação ajudou tira um pouco a gente do lugar isso que a gente quer com os nossos sigues os nossos encontros que as nossas equipes possam refletir que a gente possa refletir junto com as nossas equipes eu acho que você trouxe muito material para a gente discutir longamente acho que a gente atingiu o objetivo a gente conversou um pouco bastante nós conversamos sobre a sua apresentação a importância que tinha então muito obrigada por isso agradeço ao Celso que está aqui com a gente fez a moderação agradeço a todos que estão conosco até agora a gente está agora com 43 pessoas mas a gente já esteve com 70 e poucas e assim muito obrigada a quem veio a quem está aqui e a quem já teve que sair é muito importante que a gente possa trazer para esse espaço temas do interesse do interesse das nossas equipes que são o nosso que é o nosso público é alvo o nosso público primeiro então é isso obrigada quando que é o próximo Celso? dia 12? não lembro mais do nosso primeiro de junho primeiro de junho primeiro de junho nós faremos o nosso próximo SIG a gente conta com a presença de todos e todas e que vocês possam nos dar um feedback do que como é que vocês encaram esse nosso SIG esse nosso espaço o feedback da da participação da professora Cecília é fenomenal né Cecília foi sucesso total muito obrigada e é isso então até a próxima e a gente aguarda sugestões de temas também né Celso a gente estava conversando se a gente estica um pouco mais o tema com a professora Cecília se nós traremos um outro tema e depois mais pra frente o tema novamente com a Cecília né porque as pessoas precisam ter um tempo pra processar as coisas é isso obrigada obrigado doutora Alice eu acho que esse é uma primeira um primeiro espaço a gente quer trazer uma vez por mês encontros com todos justamente pra isso troca de experiências um encontro muitas vezes entre a academia e o serviço como a professora Cecília colocou eu acho que isso é muito rico é muito importante e veja são desafios de mudanças que não acontecem do dia pra noite as reflexões a troca de experiências também são importantes então contamos com todos vocês e parabéns a todos parabéns para a doutora Doralice por essa iniciativa de criar esse SIG e esse espaço uma boa noite a todos Celso só uma coisa Samira Jesus aqui está dizendo que não conseguiu acessar o certificado de participação a gente ia ter nesse primeiro SIG? eu acho que sim qualquer coisa gente vocês consultem a página do projeto na Fousp na Fousp tem uma página do projeto e a gente qualquer problema a gente vai informar vocês por lá tá bem? a única coisa que eu não saberia dizer se isso vale isso depende das decisões de cada serviço sobre horas complementares tá bem gente? obrigado um grande abraço a todos um beijo gente Cecília obrigada Celso brigadão obrigado você Obrigado.